Música Então, essas esteiras foram construídas, inauguradas em dezembro de 2020. Realmente é uma belíssima ideia, muito bela ideia, porque as pessoas podem subir essa avenida pela esteira. E fizeram um paisagismo aqui espetacular, dando muita, muita beleza. Essa avenida se chama Avenida da Gran Via. As aléias, plantas tropicais, se ouve uma música. Aqui, pelo que me parece, recarga de celular. Está sombrando uma música, é belíssima. Belíssima.